Nerds! Nerds, nerds, nerds! Detudos! Fãs de jogos! Boas notícias para o Orzoni! Boas notícias para o Orzoni, eu sou o Hugo, analista de esportes. Boas notícias para o Orzoni! Nerds! Detudos, fãs de jogos! Queridos, mais um Patch Notes, mais uma atualização, a segunda, com foco em Nerf, nas armas que estão no meta, tá bom? Primeira coisa, tchau, bug da seringa! Desculpa a expressão, mas vai tomar no c... Todos vocês que ficaram reproduzindo bug, eu torço grandemente para que a Activision comece a punir severamente a Exploit, porque todo bug engraçadinho que aparece, a galera procura como fazer e fica reproduzindo as partidas. Isso aí é punível em todos os jogos de todas as franquias, menos pela Activision. Não entendo isso, né? Eles não culpam o jogador por estar explorando o bug repetidamente, repetidamente, repetidamente. Acho que eles consideram que é culpa do desenvolvedor que errou no código. Não sei, não sei. Tem que punir player sim. Player que está bugando, que está avacalhando o jogo, tem que punir. Tem que tomar uns sete dias de gancho, tem que tomar umas duas semanas de gancho, tem que ter número de vitória resetado. Tinha que tomar alguma providência, tá? Então vai para o inferno você que ficou reproduzindo, que você é um câncer e você não merecia estar jogando esse jogo. Segunda vitória, o projeto que está no passo de batalha é Garbo, da Mach 10, que dava mais dano e tinha um recuo melhor do que o projeto base e foi consertado. Se viesse esse patch e o projeto Garbo não tivesse sido consertado, era prova de que o Warzone virou o Pay to Win. Esse não é o caso. Não é Pay to Win. O Garbo agora está consertado. Inclusive nós temos dados aqui do Exclusive Ace e do J-God, que já testaram, já postaram vídeos, inclusive, sobre as mudanças. A gente posta aqui no canal um vídeo por dia, então eu estou gravando hoje para sair amanhã meio-dia. No caso, amanhã para mim é hoje para você que está vendo. Então eu sempre demoro um pouquinho mais para postar, porque cronograma do canal, enfim. Mas vou mostrar aqui para vocês. Updatezinho do J-God mostrando a dispersão de tiros do Garbo aqui, tá bom? Inclusive utilizando informações do próprio Exclusive Ace, ajudando aí na detecção das mudanças desse patch. Parece estar bem similar ao recuo que estava aqui. A gente não sabe exatamente de que distância ele testou. Parece até estar um pouco mais espalhado, mas não parece ser nada gritante, né? Submetralhador a gente sabe que balança um pouquinho. O Mach 10 vomita as balas. Parece que está a mesma coisa. A princípio eu bati o olho e falei assim, caramba, parece que até está espalhando mais nerfaram, não nerfaram. Mas depois eu vi que apenas a dispersão é normal. Entrei no jogo, mirei na parede, você tem padrões que variam de um para o outro. Então, Mach 10 está ok. DMRs, eu não vou falar da Type 63, porque a Type 63 não é o problema aqui. É tipo a prima feia da FAD, a gente não vai falar muito dela, até porque várias das mudanças que estão vindo para a FAD estão vindo também para a Type 63 em termos de redução do controle de recuo, enfim. A penetração das DMRs mudou de Sniper para AR, o que significa que vai ser muito mais difícil você transferir dano através de superfícies e algumas superfícies que você varava antes, sobretudo as superfícies metálicas, não serão mais varadas, beleza? Então, tchau para você ficar varando o helicóptero como se fosse manteiga, tchau para você ficar varando caminhão, carro, veículos e outras superfícies como se não existisse nada, como se fosse um papelão molhado, beleza? O que faz bastante sentido, já que a munição da DMR-14 e da Type B3 são a munição de rifle de assalto. Nós temos aqui mudanças no alcance efetivo das armas. O que significa alcance efetivo? Alcance efetivo é o alcance até onde você consegue chegar com o dano máximo que é 55 para a DMR-14 e 60 para a Type B3. E olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, que interessante. O valor está colocado aqui em unidades, a gente não sabe o que são unidades no Warzone, né? 750 unidades, reduzido em 70% de 2.500 unidades. Ou seja, o alcance efetivo do rifle era 2.500, agora é 70% menor. Vou te mostrar o que isso significa, que foi uma das coisas mais legais que eu já vi até hoje em relação a patches. E parabéns pela Ravensoft que está colocando os patches bem detalhadinhos para a gente. Vídeo do The Exclusive Ace mostrando hoje o alcance atual das armas. A DMR-14 agora tem um alcance efetivo de 18 metros. 18 metros! É menor do que o alcance de qualquer rifle de assalto com os canos base, beleza? A Type B3 está com 22,5 de alcance. O que significa que, além de 18 metros, você não dará mais 55 de dano, você dará 48 de dano, efetivamente precisando de um tiro a mais para matar. E também você tem um dano reduzido, né? Além dessa distância, de 112 na cabeça para 98 na cabeça. Então, a Ravensoft cortando mais uma vez os danos da DMR. É claro que dentro dessa área amarela aqui, que é o dano efetivo, né? É a região de dano efetivo, você ainda vai precisar de apenas 5 tiros para matar ao invés de 6. Porém, a gente sabe que a força da DMR-14 é a média longa distância. Ou seja, essa arma foi severamente modificada e o seu alcance, a sua potência, foi severamente reduzida. Adicionalmente, tiraram o multiplicador de dano que a DMR-14 dava na barriga. Então, ela perdeu cerca de 8% do dano total na parte inferior do torso. E também adicionaram mais recuo entre o segundo e o terceiro tiros, tá? Está bem claro aqui que agora o agrupamento de tiros da DMR-14 demora um pouco mais a aparecer. Antes era rapidinho aqui. 1, 2, 3, já estava tudo agrupado. Agora é 1, 2, 3, 4. E começa a agrupar tiro. O que isso significa na prática? Significa que o jogador vai ter que ter um pouquinho mais de noção na hora de atirar, ao invés de ficar só spamando o botão e puxando para baixo e para a esquerda para que esse agrupamento possa acertar no seu alvo. Agora ele vai ter que ter muito mais controle do recuo. Isso aqui ainda é um recuo que, para a minha opinião, na classe de DMR é uma piada, tá? No DMR tinha que ter um recuo ainda mais acentuado. O DMR, para mim, é um rifle de cadência para você marcar, né? O cara está andando no aberto, você fica... Tó, 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 tó. Não é um rifle para ficar spamando, parecendo um rifle semiautomático louco aí que tem cadência alta. Nunca vi isso na minha vida. Porém, é como essa arma está funcionando. Os nerfs vêm vindo graduais e é claro que a Ravensoft não quer excluir essa arma do jogo. Essa arma é a marca do Cold War para dentro do Warzone, juntamente com a Diamante, que também sofreu modificações. Mas eu acredito que, assim como no primeiro patch, já começaram a aparecer outras armas no Warzone, depois desse segundo nerf, vão começar ainda a aparecer ainda mais rifles de assalto e metralhadoras leves para os loadouts dos jogadores. Eu até recomendo a vocês que testem a F-FAR, que é a FAMAS do Cold War. Hamset, sempre uma boa pedida, e a Grosa como rifle de assalto. Além disso, a Stoner como metralhadora leve é maravilhosa, toda configurada e setada para a velocidade de puxar a mira e mobilidade. Vira uma arma letal. Então, temos alternativas para voltar a utilizar o Warzone sem que nos apoiemos totalmente nos rifles de DMR, né? O que a gente chama de Designated Marksman Rifle, que são os rifles de marcação, traduzidos para o português dentro do jogo, como fuzis táticos. Temos ainda várias mudanças nos acessórios da DMR-14 e da Type 63 também, o Front Grip e o Field Agent 4 Grip, que eram duas alternativas, dois acessórios que faziam com que essa arma tivesse aquele recuo tão específico. Vejam que nerfaram 10% aqui, nerfaram 10% aqui do recuo vertical e 5% do horizontal. E ainda assim, a DMR-14 tem aquela dispersão que eu acabei de mostrar. Logo, o recuo base desta arma não é brincadeira, precisaram de dois nerfs bastante substanciais para trazer esse recuo para um patamar médio, tá? Não é um patamar ainda de um recuo grande, de um recuo ridículo. Isso vai, é claro, afetar as trocas de longa distância. E finalmente, vamos para a Diamate, tá? O dano máximo reduzido em 11%, de 45 para 40. Todos os multiplicadores de localidades foram setados para 1, ou seja, antes a nossa querida Diamate tinha um multiplicador extra de danos no peito, agora não tem mais. e está precisando de 7 balas no peito para matar. A gente sabe que a dispersão da arma está muito maior, o que se traduz ali em consistentemente você ter que gastar 3 bursts, né? 3 rajadas, às vezes 4 rajadas de curta distância para poder abater o seu alvo. Eu acho que isso é bastante equilibrado considerando que a Diamate é uma arma secundária que te permite puxar uma vantagem tão forte no começo do jogo que é a Ghost. Nós temos outras alternativas para a Diamate a longa distância. A Mach 10, depois que teve o seu projeto consertado, a galera que tem desbloqueado aí no passe de batalha vai sentir uma perda de eficiência, porém agora está tudo certo. Ainda é uma arma muito forte, recomendo o uso da Mach 10. Recomendo o uso da MP5 do Cold War, que tem um TTK ainda melhor do que a MP5 do Modern Warfare. E também a 12 varre-ruas que entrou agora, a 12 Automática Street Sweeper está bastante forte. É provável que veja mais a luz do meta nos meses que vem a seguir. Espero que vocês tenham gostado das notícias. Deixe nos comentários aí. O Warzone respira aliviado, queridos. O Warzone respira aliviado. Eu tenho certeza que nós teremos mais diversidade nos jogos. Acabou o DMR Zone a partir desse patch. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. e não se esqueça.